Aqui a ESPN trazendo a notícia, jornal revela a investida do Flamengo por abandonado Coutinho e indica modelo de negócio que o Aston Villa toparia negociar. O que eu ouvi de bastidores é que com a contusão dele, o futebol inglês ele é muito rápido, muito disputado, muito físico, que talvez o time dele pudesse emprestá-lo para o Brasil por uma temporada para ele se recuperar e ele ficar... O primeiro momento é para se recuperar fisicamente e depois jogar alguns jogos. Hoje, quem oferece a melhor estrutura aqui no Rio de Janeiro de departamento médico é o Flamengo. Felipe Coutinho no Flamengo. É isso mesmo que você entendeu. O Flamengo monitora a situação do jogador e vai tentar trazê-lo para 2023. Então bora aqui dar prosseguimento ao vídeo. Mas antes disso, eu já peço o seu like e a sua inscrição aqui para ajudar o canal. Eu quero dar os créditos ao canal do Paparazzo e ao canal do Edmundo e do Vasqueíno que não gostou nada disso. Então o Edmundo falou sobre Coutinho no Flamengo. Então é isso aí, tamo junto. Pode deixar o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Vambora, nação. Coutinho no Flamengo seria uma boa? O Coutinho tá machucado, hein? E ele deve vir para o Brasil para se recuperar, né? Já recebeu o convite. Tamo junto aí, vambora. Aqui a ESPN trazendo a notícia. Jornal revela a investida do Flamengo por abandonado Coutinho e indica modelo de negócio que o Aston Villa toparia negociar. O mais engraçado é que a gente vai colocar um trecho aqui da entrevista do Marcos Braz para a Isabelle Costa ontem. Ontem à noite lá no Catar. Onde ele fala que o Flamengo não tá procurando ninguém. Não tá em negócio nenhum. Como não tá em negócio nenhum se teve reunião com o Gerson aqui, que foi flagrada aqui no Rio de Janeiro. Se ele fala que o negócio é difícil, mas que nunca esteve... Sempre esteve distante. Se tem negócio com o Gerson, se tem outras situações acontecendo, confirmado o Ayrton Lucas, se falou que o Varela tá garantido, que ele garantiu que o Varela fica no Flamengo, lateral direito da seleção uruguaia. Como que não tem nada acontecendo? Ele diz que o Flamengo não tá tentando contratar ninguém. A gente vai colocar o trechinho aqui pra vocês. Saca só. Queria te perguntar como que o Flamengo está no mercado? O Flamengo precisava fazer alguns deveres de casa antes de ir pro mercado. Nós fizemos as renovações do Davi Luiz, fizemos as renovações do Felipe Luiz, fizemos a renovação do Léo Pereira, a gente vem negociando o Ayrton Lucas, alguns outros jogadores foram não desligados, acabaram o contrato, como o do técnico, e a gente teve a opção de não renovar. Enfim, o Flamengo, o Flamengo, eu acho que no momento certo, tendo a oportunidade, tendo a oportunidade que o Flamengo sempre procura, a gente vai chegar e vai tentar fazer a contratação. Agora, tem alguma coisa? Não, não tem nada. O Flamengo não tem nada em andamento. Agora, então, a informação da ESPN, do jornal Mirror também, lá da Inglaterra. O diário Mirror trouxe a informação de que Coutinho será posto à venda pelo Aston Villa. O Flamengo sonha com o Meia, mas o time inglês não aceita emprestar. Está contratado em maio deste ano por 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, de acordo com o câmbio da época, Felipe Coutinho viu o que era um possível sonho no Aston Villa, se transformar em um pesadelo. De acordo com informações do Daily Mirror, o meio campista não agradou ao técnico Unai Emery, que informou a diretoria que quer vender o brasileiro. Então, eles querem vender o Felipe Coutinho. Ainda de acordo com a publicação, os ingleses não aceitam uma negociação por empréstimo, uma vez que fizeram um alto investimento antes do início da temporada. O nome de Coutinho tem sido especulado nos últimos anos no futebol brasileiro, e o Flamengo é apontado como um dos possíveis interessados no atleta de 30 anos. De acordo com o Mirror, o rubro-negro via um empréstimo de Coutinho como viável, mas o retrocedeu quando soube que os ingleses aceitariam apenas uma venda em definitivo. Então, eles definiram que só aceitam vender em definitivo. O que a gente procurou saber é que eles querem pelo menos 12 milhões de euros, e o Flamengo pode, apesar do Marcos Braz estar negando que o Flamengo está na negociação, o Flamengo pode entrar com uma proposta por, por exemplo, 50% dos direitos, o Flamengo adquirir uma parte dos direitos do jogador, ou um empréstimo monetizado com obrigação de compra por metas. O Flamengo pode sim conseguir essa negociação, já que o MRI não conta com ele, o técnico do Aston Villa. Olha só, na época o Flamengo não vivia, também não tinha tantas condições de contratar, em 2021 o Flamengo já tinha gasto muito, mas agora o Flamengo está no mercado. Apesar do Marcos Braz falar que o Flamengo precisa vender jogadores ainda e tudo mais, mas a gente sabe que o Flamengo está no mercado. E a gente sabe também que ele já tinha despertado o Coutinho, o interesse de Flamengo e Palmeiras, no entanto, o alto salário, os vencimentos do jogador impediram qualquer tipo de avanço. Hoje ele aceitaria reduzir um pouco. Ele foi um pedido especial de Stephen Gerrard, ex-técnico do Aston Villa, e após ser cedido por empréstimo pelo Barcelona, ele voltou a mostrar um bom futebol e se destacou no clube, sendo apontado pelo antigo técnico como peça-chave do elenco. O mau início de temporada fez com que o Gerrard fosse demitido em outubro, após uma derrota de 3x0 para o Flam, Flam do Andrés Pereira. E aí, para a vaga do inglês, o Aston Villa apostou no Unai Emery, que tem 3 partidas oficiais à frente da equipe. Ao todo, são 2 vitórias e 1 derrota. Então, a questão do Felipe Coutinho lá, enquanto esse técnico está por lá, não tem espaço, ele não tem interesse na permanência do Felipe Coutinho, e o Flamengo tem chance de ir atrás, apesar do Braz negar. O Braz nega, como nega o Gerson, como nega tudo. Diz que o Flamengo não está nem no mercado. E aí, o Flamengo não está nem no mercado, e ele manda uma dessas aí, quando falaram com ele, com relação a possível jogador. É óbvio que a Isabel estava falando do Neymar, de informações que saíram do Neymar, que ele poderia ter se reunido com o pai do Neymar e tudo mais. Vamos ver o que ele respondeu aí sobre Neymar, pai do Neymar, que ele não passou nem perto da concentração da seleção, mas ele fala, como é que é? Não é de ferro? Cafézinho rola? É isso? Olhando, já pensando, hum, nesse daqui eu posso talvez entrar em contato, fazer aquele gelo no sangue? Isabel, o que as pessoas têm que entender é que os jogadores que ainda estão aqui, concentrados, que estão dentro de umas quartas de finais, estão em altamente concentração, em altamente concentração, tudo o que eles não querem ouvirem é proposta ou qualquer outra coisa. Isso não quer dizer que você não possa fazer com os empresários, com os familiares, com outras pessoas que você pode chegar. Mas, assim, eu acho que é um momento de tensão para todo mundo, para a família, para os empresários, está todo mundo querendo os resultados esportivos. É claro que também estou aqui, se tiver alguma oportunidade de fazer o ajuste ou fazer uma reunião, não tem problema nenhum, faço. O Filipe Coutinho, aproveitar para emendar, o Filipe Coutinho operou, por isso ele está fora da Copa, e aí é o que me chateia, tá? Adoraria ver o Filipe Coutinho no Vasco, mas parece que estão oferecendo para ele vir aqui se recuperar. Aí é sacanagem. Entende o meu ponto de vista? Sim, mas até aproveitando, Edmundo, que você falou disso agora, saiu a notícia em alguns portais, todos os portais do Flamengo, claro, mas tem jornalistas envolvidos também em um desses portais. Aliás, eu vou até procurar aqui, mas são alguns, tá? Que o Flamengo estaria monitorando o Filipe Coutinho e já estaria com conversas ali com o clube inglês para tentar trazer ele para o Flamengo. Aí, cara, aí seria mais um golpe para a torcida do Vasco, né, Edmundo? Já que você já falou do Filipe Coutinho, já vamos falar sobre esse assunto. Claro que não é a notícia oficial, ninguém vai confirmar se a gente falar com o Flamengo e o Filipe Coutinho, mesmo que tenha conversas, eles não vão confirmar para a gente. Então, não adianta a gente querer apurar nesse sentido, porque quem falou foi que procurou o entorno, como a gente sempre fala aqui, né, gente? Já vou colocar o pessoal que está mandando mensagem aqui, tá? Fica tranquilo, pessoal. E aí, Edmundo, seria um golpe muito forte para o Fássio e o Coutinho indo para lá, né? O Filipe Coutinho tem um empresário na Europa e tem um empresário, um cara que o acompanhou desde criança e se chama Cacau. Cacau é um cara muito querido aqui no futebol brasileiro, ele foi por muito tempo auxiliar do Paulo Angione, então já trabalhou no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras. Tem um cara aí e depois ele conheceu o Filipe Coutinho, saiu da gestão do futebol e foi ser empresário. É um cara que está toda hora aqui no Rio de Janeiro, é possível que alguém tenha procurado ele para perguntar, e aí, como é que a gente faz para trazer o Filipe Coutinho? O problema é, o problema principal, salário do Filipe Coutinho. O Filipe Coutinho ganha cerca de 20 milhões de euros por ano, a gente está falando aí de quase 2 milhões de euros por mês, a gente vai chegar aí a 10, 12 milhões de reais mês. Isso ninguém vai pagar. O que eu ouvi de bastidores é que com a contusão dele, o futebol inglês é muito rápido, muito disputado, muito físico, que talvez o time dele pudesse emprestá-lo para o Brasil por uma temporada, para ele se recuperar e ele ficar... O primeiro momento é para se recuperar fisicamente e depois jogar alguns jogos. Hoje, quem oferece a melhor estrutura aqui no Rio de Janeiro de departamento médico é o Flamengo. Talvez por isso essa oportunidade. Estou falando só de orelhada das coisas que eu ouvi, mas claro que seria um golpe muito grande se a 777, Luiz Melo, Paulo Brax, se essa galera aí que não conhece nada de Vasco, pelo menos tentar entender qual é essa situação. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, mais um react, dois trechinhos aí, né? Sobre o interesse do Flamengo em cima do Filipe Coutinho. Deixando bem claro que não tem proposta oficial, é apenas interesse na situação do Flamengo. O Flamengo tenta entender a situação em cima do Coutinho, se é viável o Flamengo oferecer uma proposta ou não, que até agora não tem nada de concreto, só o interesse mesmo, querendo ou não uma especulação. Tudo começa através de uma especulação. Se vai evoluir ou não, a gente não sabe, mas tudo começa com uma especulação, que pode ser concretizada, se concretizar ou não. Mas é aquilo, o Coutinho é um excelente jogador, entendeu? Ou já foi, isso vai depender de cada pessoa. Ele teve uma lesão, eu não lembro qual a lesão que ele teve, eu sei que ele foi obrigado a passar para a cirurgia. E está se recuperando. Fizeram um convite para ele poder se recuperar aqui no Brasil. Eu não lembro qual time fez esse convite. Eu não posso afirmar que é o Flamengo, mas a possibilidade de ser o Flamengo é muito grande, pelo simples motivo que o Flamengo tem uma estrutura, na minha visão, a melhor da América do Sul. A América do Sul. Então o Flamengo, em questão de estrutura, é a melhor da América do Sul. O Palmeiras tem como base com o Flamengo? Tem, mas acho que o Flamengo não tem comparação. Então o Felipe Coutinho, caso o Flamengo consiga, consiga, né, o empréstimo, que deve ser difícil, porque o Aston Villa não vai querer negociá-lo, perdeu espaço totalmente lá no Aston Villa, após essa lesão. Tem um alto salário, o Aston Villa pagou cara para ele. E aquilo, eu acho que o Flamengo, para tentar contratar o Felipe Coutinho para 2023, é, óbvio que não vai ser para o Mundial, porque ele está machucado, ele não tem tempo de recuperação, o Mundial daqui a dois meses, dois, no máximo três meses estourando ali. Então o Coutinho, ele viria para disputar a temporada inteira, praticamente, né, óbvio, isso vai depender muito da evolução do tratamento dele, da recuperação, mas se ele vir, seria um excelente reforço para o Flamengo, e um substituto ali para o Arrasqueta, ou brigar com uma vaga ali para o Arrasqueta, né. Simplesmente isso. Então, é aquilo. O Flamengo não tem interesse, de acordo com a ESPN, óbvio que o Marcos de Prazer, ele sempre vai ficar desmentindo tudo, é o papel do dirigente, não falar o que está fazendo, sempre tentar passar pano em tudo, óbvio que ele vai tentar disfarçar aqui, disfarçar aqui sobre as notícias, ele está certo, a função dele é tentar, tentar diminuir o holofote, né, em cima dele, ou em cima do jogador que ele tem interesse, e no final, e no final, ele consiga contratar e anunciar, né. É aquilo, o Ashton Villa paga mais de 100 milhões de reais por ele, e ele não vai ser negociado assim tão fácil, né. Acho que é 12 milhões, e 12 não. Falaram o valor aí, que eu esqueci agora, deu branco aqui na cabeça, falaram o valor aí, não sei se era 48 milhões, 12 milhões, alguma coisa assim, mas vocês, só votar o vídeo que vocês conseguem ver aí, né. Então, resumindo aqui, Coutinho seria um excelente reforço para o Flamengo, para ser reserva da racheta. Então, eu quero saber a tua opinião da ação, Coutinho, valeria a pena, o empréstimo? Óbvio que o Coutinho, ele vai retornar para o Brasil, ele teria que diminuir o salário dele, né, ele recebe em torno aí de 10 milhões, 10, 12 milhões por mês, lá na Europa, e se ele vir, óbvio que ele iria, para vir aqui para o Brasil, para receber na casa de 2 milhões de reais, né, por mês, abaixo disso, abaixo disso, eu acho que ele não aceitaria. Mas eu quero saber a tua opinião, até o momento, é uma especulação, o Flamengo está monitorando, é, a situação, como o Flamengo pode, tentar fazer uma proposta, entendeu, posso ouvi-la, mas até o momento, não existe proposta oficial, para deixar bem claro aqui. Tamo junto, é isso aí, e eu quero saber a tua opinião, o Coutinho seria um excelente reforço para o Flamengo? Óbvio que o Coutinho não vive aquele excelente momento, que ele já viveu na carreira, mas, é o Coutinho, tem nome, e tem futebol, né, é isso aí, tamo junto, e, valeu. Jouto, eu acho que os Vasqueiros não vão gostar disso não, aí, Coutinho é cria, Coutinho é cria aqui de São Januário, ele nunca vai trocar, o Vasco da Gama, por esse Flamengo, sei lá o que, ah, Coutinho, Coutinho se fazer isso, vai perder a idolatria aqui no Vasco da Gama, sei lá o que, os Vasqueiros devem estar assim, Tobe jutro!